Chama a casa do homem, hein? A chama é a casa do homem, hein? Difícil, tava se escondendo aqui o cara Aqui, ó Deu umas três voltas, né, Marco? Vai, volta, vai, volta Passou aqui umas duas vezes Não achamos, agora a gente achou Lá vem ele aí, ó Lá vem ele, lá vem ele Ô meu Deus, cadê o homem? Ele tá se escondendo Cadê você, cara? É Foi difícil, né? Tá escondido, meu? Ei Não te achava de jeito nenhum Tô desde as seis da manhã te procurando E eu? É E aí, moço Homem Tá bom? Como é que você faz isso comigo? Ih, você caiu? O que aconteceu? Caiu Eita O que aconteceu? Dei uma tontura Ô meu Deus Eu perdi a visão Eu caí aqui Tava descarregando aqui A piru Aqui, ó A piru, né E eu Me pegar a televisão lá na cabine Me dando a tontura Eu caí Bata a cabeça? Aí eu fiquei desacordado Ô meu Deus É, aí o O rapaz do caminhão Te ajudou? Te ocorreu Deram um negócio pra me enxergar Eu voltei assim Aí voltou Com álcool É E aí eu Você se mudou? Aí foi eu consegui Mas Graças a Deus Tá tudo certo Mas não pode ficar Tem que tomar cuidado Ó vizinha Vizinha que te ajudou Obrigado vizinha Vizinha simpática Ele tava esperando Você se escondeu A gente tá desde as seis da manhã Te procurando Não É sério? A gente foi pra lá Foi pra cá Aí foi pra barreira grande Voltou Não Carregou o caminhão Seis Seis e pouco Moia Lá Parece que foi umas Quase sete horas Tipo Ela já tava aqui Já descreve Vamos entrar Vamos ver sua casa lá Vamos ver a casa nova Licença Obrigado vizinha Valeu Licença aqui Ô moço Esse barulho de moto aí Motoqueiro Eu vou pôr uma campanha aqui É põe a campanha pra gente achar Senão a gente não fala com você Eu tô fecho por todos Fecha O Marcão fecha Mas não precisa trancar não Não é só encosta Pode ir A gente abre tá com o senhor Tá com ele aqui ó Vamos pegar Não precisa trancar não É só encosta Tá bom Vamos ver a casa nova Como é que é Esse corredor aqui é perigoso Tá bom Tá bom Vai se escorrendo na parede né É Aqui é bom pra ele se escorrer aqui ó Ah que bom Tô contente viu Oi Tô contente Tá contente Aqui mora um rapaz solteiro Solteiro Aqui E aqui Aqui moram Vai a semana toda Só vim de domingo pra casa Ali Parece a vila do Chaves né Portão do Seu Madruga Portão da Dona Florinda Tô vendo que você tá meio tonto Mas tá tonto ainda Tá com tortura É Cuidado Aqui é a minha máquina Aqui é a minha máquina A máquina Tanquinho Não vai parar lá Não Que isso Licença aqui Essa casinha é boa É bonita Tá vendo Já organizou Colocou aqui a mesinha A geladeira Tá tudo Seca nem eu Não dormi num ponto não Graças a Deus Fogão Olha aí meu Deixa eu ver o fogão Opa Fogão Tá tudo bonitinho Já Já colocou Ao quarto Cadê Pode doitar Por favor Você é primeiro Só o dono da casa Faz as honras Eu vou te segurando aqui Vamos lá Olha Olha Tem a TVzinha aqui já Tá tudo Tudo Tá bem organizadinho Essa antena não é minha Essa antena É da casa que foi Deixou aí Então aproveitou ela Assitindo o jogo Assitindo o jogo Você tocha pra que time? É São Paulo com Mas você tocha pra que time? E você? Eu? É Eu dou isso pra minha barriga Tapetinho Aqui ó O que que tem aí atrás? Aqui tem chave Tá vendo? Tô vendo É esse quintalzinho aqui Tem até um quintalzinho aqui, cara? Tem Só que aqui não tem Ah, não tem problema não Tem um quintalzinho aqui no fundo Aqui, gente Ó Não tem luz aí Ah Entendi Tá sem luz Tem que comprar uma luz pra você Pra trazer aí Tem até a cortininha aqui, a cortininha Ah, que bonitinho Meu amigo, a gente veio aqui pra ver se você tá bem Você tá meio com tontura, né? Como é que você tá? Eu torce desde cedo Tá desde cedo? É Isso é um negócio da labirintite Labirintite É Problema da pressão Eu fico desde cedo Você tem os remédios aí ou não? Tem Tapa os remédios? Tá Senta um pouquinho na cama aqui, ó A gente conversa pra você não ficar desdiscensando Já acabei de dar já Senta aí, ó Pra você não Pronto Aê Assim você não fica com tontura O senhor tá precisando de alguma coisa agora? Olha, eu vou ser sincero e dizer pro senhor O que eu preciso Que Deus me abençoe o meu lar E abençoe vocês E até agora, no momento, eu não tô Eu sou tão preocupado Com o quê? E digo pro senhor de coração Sim É pagar Lá que eu fiquei de vez O que você falou pra gente Que eu falei? Sim, a gente vai pagar lá Eu vou pegar com as meninas Eu vou pegar o O endereço dos dois lá Que você dá de vez Não, não É lá no quintal mesmo É, então Eu vou lá Eu vou lá e a gente vai pagar pro senhor, tá bom? Dessa escada É o primeiro portão Fica tranquilo É, é o marido A gente vai pagar eles, tá bom? Pode ficar tranquilo Eu vou falar com as meninas A gente vai pagar eles, tá bom? Acabou Quer dizer, só isso Tá E aqui o problema Eu não sei se o senhor sai Se eu saio Se o senhor não quer que eu saia Porque eu tenho que pedir A escola pra poder acertar o aluguel Meu O seu aluguel você fica tranquilo Você não precisa ir atrás do seu aluguel Sabe por quê? O pessoal doou 34 mil reais pra você Meu Deus amado Pra que que você vai sair pra pedir dinheiro? Você já tem bastante dinheiro Ah, você não sabia? Você sabe? Tá sabendo agora Você tem dinheiro Eu tô sabendo agora É, não Não quero que o senhor Vai pra rua pedir esmola Não quero que você saia, não Você pode ficar tranquilo na sua casa A gente vai na imobiliária Vai pagar já um ano de aluguel pra você Vai deixar lá um ano pago Nós vamos acertar o seu nome Pra você poder receber O seu Loas por completo, tá? Então você vai voltar a receber ele completo Então você fica em paz contra isso Porque eu recebi ele completo O pagamento Tem como eu pagar o meu aluguel Não, então Mas aí a gente já vai pagar um ano E aí você vai receber completo Você vai poder comprar comida Vai poder comprar o que você quiser E juntando E juntando, entendeu? Pra não perder Pra não falhar mais Pra não sujar mais algo Exatamente Tomar seus remédinhos Né, Marcos? Agora você tem que fazer o seguinte Descansar Descansar a cabeça Exatamente Você pode descansar Nós vamos cuidar de tudo Eu, o Marcos, o seu Francisco Todo mundo vai cuidar de você Tá? A gente vai ajudando Nós vamos te levar Eu já consegui Inclusive um oculista Pro senhor Nós vamos usar você e o Marcos Os dois vão no médico Os dois vão no médico dos olhos Urologista Pra você ver o negócio da próstata Que você falou É que tem um cisco Isso A gente já conseguiu tudo isso Que pode virar câncer Não, não vai virar não Deus me livre Não vai virar nada A gente vai te levar Num especialista Vai cuidar da sua O que eu quero de você? Quero que você não Fique quietinho Curte a vida aí Faz suas coisinhas Mas não se preocupa com dinheiro Tá bom? Com dinheiro você não precisa se preocupar O seu Francisco E a Sibeli vão vir aqui também Se você precisar de alguma coisa Você pode falar Eles vão repassar pra mim E a gente vai cuidar de tudo Tá bom? Tá bom, senhor A única coisa que eu Sabe aquele olho Que a esposa do senhor Comprou pra mim? Aquele lá Ele é bom Mas eu gosto mais Você sabe do qual que é? Qual? Daquilo O lisa Ah, a gente busca pra você E seu de menos Aquele lá é azeite É azeite Ah, aquilo é azeite Você quer óleo ou óleo? É Aquele lá Eu vou falar Ele só tá rico É que azeite Eu tenho óleo liso Pronto Olha lá Ele vai trazer pro senhor Mas ó O azeite Ele faz mais bem pra saúde O óleo faz mal É por isso que a gente trouxe mais pra você Não, só porque Se eu Pegou o normal Nesse normal Dá azeite O normal ou o azeite? O normal O azeite Não, o azeite O normal Não dá azeite Não dá azeite O azeite Esse que a gente trouxe Que te dá a dezenteria Tá bom Só um pouquinho Da saladinha Na salada Só Tá, você quer óleo? Agora o óleo mesmo O Marcão vai fazer essa missão, né Marcão? Traga a mãe Pronto O Marcão traz pra você o óleo Tá bom? Porque o óleo Esse óleo eu posso pôr Mas eu queria que você cuidasse da sua alimentação Não ficasse comendo besteira A gente comprou bastante coisa pra você ali Saudável Come frutinhas Tá bom? Ninguém levou nada não, né? Mostra lá pra gente Só pra gente ter certeza que ninguém levou suas coisas embora Não Eu quero ver Levou, levou tudo Levou tudo? Porque a gente vai lá pegar esse pessoal A gente tá preocupado com o senhor De comprar as coisas pra você Os outros vêm pegar Não pode não Se enganar o senhor Eles vão ver com a gente Ó, cuidado Eu tô assim Mas você tomou o remédio da labirintite? Eu tomo Mas não adianta Não adianta? Não se dá Não se dá Não se dá Pra mudar Calma É aqui É aqui Dê se tá tudo certinho As coisinhas tá aí Tá aí Tá aí Tá guardando a sacola Arrões, macarrão, pão Tá tudo ali Tudo Na geladeirinha Os ovos As frutinhas que a gente comprou As latinhas de atum Ela tá na gaveta Pode abrir a gaveta Ah, a gente já viu aqui Só não pode faltar nada pra você Você não pode ficar com fome Não pode sair pra se estressar Tá tudo E seu Lars Deixa eu te perguntar Uma outra coisa Na sua casa Tá faltando alguma coisa Que você gostaria de comprar? Eu tô falando que você tem tudo Você tem fogão Tem geladeira Tem mesa Mas tá faltando alguma coisa Se você pudesse Se você tivesse dinheiro Agora que você tem Agora você tem dinheiro O que você gostaria de comprar? Pra minha Pra sua casa É, alguma coisa que te falte Eu queria trocar O colchão O colchão só? O colchão O colchão é da cama Porque eu vou pra uma cama Uma cama de solteiro Dois pequenos Pra cadê dois Você quer uma de solteiro? Já sei Você quer uma cama de casal É isso? Você quer uma cama de casal Ou de solteiro? Aham Entendi Você quer uma cama de casal Você tá arrumando Uma namoradinha? É Seu Laércio Agora eu entendi Seu Donadinho Se pareceu uma pretendente Uma pretendente Agora que o senhor tá famoso? Se pareceu uma pretendente Você tem que ter um lugarzinho, né? Que seja Que seja Honesta Sincera E Que ele cuide de mim E você cuida dela também É Porque não pode só ela cuidar de você Eu tenho um bolo e carinha pra dar Estou com 80 anos Mas tem muita lenha pra queimar? Mas tem muita Lenha pra queimar? Tem muita lenha pra queimar Então você quer uma cama de casal? É isso? Tá bom Não, tudo bem Agora Você quer então? É isso que você gostaria? Mas eu não sei se cabe Vamos ver se cabe ali, Maricão Uma cama de casal aqui pra ele Pra ele fazer um ninho de amor? Você quer fazer um ninho de amor, né? Seu safadinho Ó, cama de casal vai dar aqui É, uma cama de casal ele vai cobrir essa Até a parede Tudo bem pro senhor? Ela vai aqui É Eu acho que a gente consegue sim Tá Aqui Porque esse Esse colchão Hum Não, esse colchão Deixa eu até mostrar, pessoal A gente tem que trocar Olha a situação disso Já deu o que tinha que dar Já deu o que tinha que dar Isso a gente vai trocar Vou te fazer um convite agora Pra você dar uma passeada também Você topa aí comigo Com o Marcos E com o Miguel Dar uma volta de carro Ir até o shopping center E comprar um colchão Uma cama e um colchão pra você? Shopping center? Shopping? A gente vai no shopping Já foi no shopping? Ah, rapaz Eu nunca fui no shopping Só passo assim Só passo Vocês só passam em frente? Você quer passear? Quer ir lá com a gente? E você escolhe seu colchão? Já senta Já testa Já pula Vamos? A gente leva você? Agora 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 Topa Não tem problema Não tem problema Só pega uma blusa que tá fria Vamos embora Vamos embora então Então no próximo vídeo Nós vamos mostrar a gente comprando O ninho de amor Do Solaércio Valeu Solaércio Bora Taca aqui Tamo junto meu amigo Quero te ver assim Feliz e sorrindo Tô mesmo Tô feliz Graças a Deus Graças a Deus meu amigo Agradeço Agradeço Todos que me ajudaram Graças a Deus Com bastante saúde pra eles Isso aí Vamos que vamos Até a próxima Tchau Bota uma blusa aí que tá frio Eu vou pôr uma blusa que tá frio mesmo Um partinho E é isso aqui ó Tchau Tchau